Salve galerinha! Bom, todo mundo tranquilo né? Hoje nós vamos brincar com o VMware no Raspberry Pi É, máquina virtual no Raspberry Pi Sim Luciano, máquina virtual no Raspberry Pi Vamos usar o VMware EXSI e XSI Pra poder colocar máquinas virtuais no Raspberry Pi Só que uma coisa que primeiro você tem que entender É que o VMware, nesse caso o EXSI Ele é um virtualizador de nível 1, tá? Não é de nível 2, igual o VMware no computador, VirtualBox, etc Ele é, vamos dizer assim, de um pouco mais baixo nível Então isso é o que possibilita, né? Você ter uma máquina virtual E uma coisa com tão pouco poder de processamento Pra virtualizar coisas, correto? Então bom, olha só Vamos preparar nosso esquema aqui É um pouquinho complicado essa instalação Não é difícil, só é cheio de detalhezinhos Sem ser feito tudo na ordem correta pra funcionar Mas no final vamos ver que legal que é Então, solta a vinheta aí e vamos nessa Bom, aqui nós estamos com o nosso computador de como sempre, né? Deve estar acho que por esse canto ou por esse canto aqui, não sei Enfim, o fato é Nós temos que primeiro fazer uma coisa, né? Fazer uma atualização no nosso sistema Pra poder atualizar a EEPROM, tá? Então, essa parte, pro vídeo não ficar muito grande Eu vou deixar essa parte fazer Sem fazer, entre aspas Porque é basicamente colocar a imagem normal do Raspberry Pi Tem bastante vídeo no canal Eu vou deixar isso na descrição pra quem não sabe Colocar a imagem no Raspberry Pi E ativar o SSH, tá? Pra gente poder ter acesso ao Raspberry Pi Mas, bom Pra ativar o SSH É simples e fácil É só a gente vir aqui Depois que a imagem tá colocada no cartão Que a gente usou o Etcher lá, bonitinho Que é bem simples também de se fazer, né? É só a gente vir aqui Abrir o Balena Etcher Tem mil maneiras de se fazer Vai no site do Raspberry Pi Baixa a imagem Seleciona aqui a nossa imagem Na verdade, eu tô falando que não vou fazer Mas tô fazendo na Porque, na verdade, eu não tô mostrando de baixar a imagem Se é de tal, não tá aqui Essa imagem, por exemplo Seleciona qual cartão que você quer E dá o flash aí Eu não vou fazer porque já tá flashado Depois, se tiver pronto Você vem aqui Cria um arquivo Na partição de boot Tá? Cria um arquivo Chamado SSH Sem extensão Sem nada Deixa ele aqui dentro E pronto Pode tirar o cartão Pra gente poder colocar O Raspberry Pi Num cartão Só pra fazer essa atualização É só o que a gente precisa E vamos acessar Via SSH, tá? Obviamente O meu Raspberry Pi Eu vou estar acessando ele Com cabo de rede Não tá configurado a Wi-Fi Também tem como configurar o Wi-Fi Se você quiser Com um arquivo Tá? É só você vir aqui E dentro Daquela mesma pasta Você vai colocar esse arquivo Exatamente com esse nome WPASuplicante.conf E escrito Isso aqui dentro Que é o nome da sua SSD E a senha A mão Obviamente Minha senha tá tampada, né? Mas É só colocar isso dentro do arquivo aqui Lembrem-se, tá? De mudar aqui o começo Aqui o Country Pra BR Pra quem estiver no Brasil E pronto Tá? E vai estar funcionando Com Wi-Fi também Mas como eu tenho o cabo de rede aqui É melhor e mais fácil Fazer assim Então vamos colocar o Raspberry Pi Aqui pra funcionar Vamos ligar ele aqui Vamos colocar o memória dentro Tá aqui, né? O Raspberry Pi nosso E pronto Tá ligado o nosso Raspberry Pi Então vamos descobrir qual é o IP dele aqui Ah, apareceu Então nosso IP é 110 Vamos fazer um login Via SSH Nesse bichinho aqui Então, perdão Nosso usuário é Pi Arroba O nosso IP Certo? Vamos mudar Bom Isso aqui não Provavelmente não vai começar De vocês Quem não sabe também Usar SSH Podem ficar tranquilos Que eu vou deixar o vídeo Na descrição Tô usando o Linux aqui Então é só abrir um terminal Pro Windows Que a gente estiver usando É só usar o PUT Tá? É um programa bem simples também A nossa senha é Raspberry E tá aí Temos o SSH Já conectado Nosso Raspberry Pi Tá? Nós temos que usar Dois comandos aqui Dois, né? Vocês não estão vendo Estão vendo só um dedo Dois comandos aqui O primeiro Pra atualizar a EPROM É sudo RPI Traço EPROM Traço UPDATE É só dar um enter aqui Detector e tal Não sei o que Pra você verificar Se já foi atualizado Que o meu já foi Eu já fiz isso com ele É só dar o mesmo comando Com o traço A no final Então sudo EPROM Update Traço A Nós podemos ver aqui Por exemplo Que o nosso já tá atualizado Tá vendo? A versão que nós estamos A última versão lançada Se elas são idênticas Já está atualizado Correto? E pronto Desse cartão Só precisamos disso Só precisávamos Colocar o Raspian aqui Pra fazer isso Mais nada Tá? Então eu já vou dar um exit aqui Eu já vou desligar O meu Raspberry Pi de novo E agora eu vou começar A trabalhar A fazer O VMware Correto? Então bom Desliguei o Raspberry Pi Vou pegar Vou pegar o cartão de memória E colocar aqui de novo Vou formatar ele Eu não quero nada Dentro dele Tá? Então vocês podem usar E vai ter um vídeo Na descrição Que eu estou ensinando A usar o próprio utilitário Que é um balena Atcher do Raspberry Pi Tá? Pode usar ele pra formatar Pode usar qualquer outro programa Só que você tem que deixar Uma partição só Tá? Uma partição em faixa 32 E agora começa a brincadeira Correto? Vamos fechar aqui por enquanto Isso aqui é pra gente poder lembrar O que tem que fazer Nós vamos baixar dois arquivos aqui Um é esse aqui Tá bom? E o outro é esse aqui É um firmware E a UEFI Beleza? Se já quiser adiantar um pouquinho Pode baixar esse terceiro aqui Que é a ISO do VMware Mas eu vou chegar nela rapidinho Tá? Então vamos lá É... Quando você baixar Esses arquivos Vamos fazer esses dois aqui Só descompactar eles No menos quem tiver com o InRar Vai poder fazer um botão direito E extrair aqui Igual eu estou fazendo no Linux Vou deixar na descrição O vídeo com o InRar Pra quem não souber Trabalhar com arquivo compactado E aí nós vamos abrir O nosso cartão de memória Que vai ter uma única partição Sem nada Até porque eu já fiz o meu Já copiei Já descompactei Pra não demorar aqui no vídeo Então não vai ter nada na partição É pra estar em branco Sem nada Tá bom? Tem também o programa SD card Formatter Se não me engano É... Que também faz esse tipo de coisa Se você precisar O que nós vamos fazer primeiro É vir aqui nesse firmware Boot E vamos copiar Tudo que está aqui Pro nosso pendrive Tá? Só que Ele tem quatro arquivos Que nós não precisamos Então são Kernel 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 E kernel Lógico Você vai apagar Desse lado de cá Que é onde está O meu cartão de memória Apaga esses arquivos Deleta Você não quer eles Tá? Vocês podem ver aqui Por exemplo Aqui ó Fix up Tá aqui Fix up E pra frente Depois dos quatro kernels Você tem um licença Broadcom Ou seja Aqui eu já nem tenho mais Tá vendo? Já apaguei Correto aí? Viram? Eu já apaguei Beleza? Depois que vocês copiaram Essa primeira pasta Vamos vindo aqui Em RPI4 UEFI Firmware E vamos copiar Tudo que está aqui Pra nosso cartão de memória Também E nessa hora Ele vai dar aquele aviso De substituir E você vai colocar Assim Eu quero substituir Tudo Tá bom? Então nessa hora Você substitui Se por acaso Acontecer com vocês De quando estiver Descompactando Principalmente esse Firmware Master Aqui E pedir pra substituir Pode pôr não Se acontecer Eu não me lembro Se aconteceu comigo Mas enfim Quando estiver Descompactando Não precisa substituir Agora quando você estiver Copiando a pasta RPI UEFI Pra dentro do SD Card Sim Precisa substituir Tá bom? Beleza Depois disso Nós vamos precisar Pelo menos Pra instalação De duas pendrives Tá? É Perdão A primeira pendrive Pode ser pequena Tá? Uma pendrive Que eu tenho aqui De 8 GB Pra gente Poder Fazer o download Dessa ISO VMware Beleza? Se você vir aqui Então Vocês vão ver Que Ele vai vir aqui No canto Então eu quero Baixar Essa aqui mesmo Né? É S É X Aliás É X Eu tô falando Ao tempo todo É X É S Ao contrário Né? Army ISO Beleza? É isso que você vai Baixar Só que a hora Que você ficar Download aqui Opa Deixa eu aceitar Primeiro Ele vai te pedir Pra fazer Um cadastro E aí E aí pode fazer É grátis Não tem problema Eles só querem Que você se cadastre Tá bom? Então pode fazer o cadastro Aí quando você terminar Você vai conseguir fazer o download Eu não vou fazer isso aqui Pra gente não perder tempo Pra gente ficar pequeno Porque eu tenho bastante Coisa pra fazer Correto? Bom Beleza Mais uma coisinha Antes A gente tirar esse cartão De memória Que tá aqui Por enquanto Tá bom? A gente vai vir aqui Procure esse arquivo Config.txt E adicionar Essa linha Aqui no final O meu Eu já adicionei Então Você não vai ter Então a gente vai escrever GPU Underline Mem Igual a 16 Pra deixar a memória Da GPU 16 megas Tá bom? A gente não vai precisar De memória de vídeo Pra isso aqui Quase nada Só um pouquinho Só no comecinho também Feito isso O cartão Já tá pronto A nossa imagem Do Raspberry Do VMware Vai ser uma ISO Então você pode usar Mais uma vez O balé na Etcher Fazer a mesma coisa Que a gente fez Pro cartão de memória Você abre o balé na Etcher Seleciona essa ISO Seleciona a pendrive Que você quer colocar No caso Eu coloquei a minha De 8 gigas Uma pendrive pequena Ele tem aqui 128 megas Eu não sei Quanto que isso vai Ficar na pendrive No final Mas enfim Pequena E nós vamos Precisar De uma pendrive Maior Bem maior Que essa aqui É onde vai ficar O sistema operacional O ESXI E as outras máquinas virtuais Também Tá? Então Agora Você tem que ter Uma pendrive grande Eu aconselho aí Não sei quantas máquinas virtuais Vocês querem rodar Mas Que seja grande Eu Só pra teste Vou criar Tentar criar duas máquinas virtuais Uma Ou duas Não sei Vamos ver de acordo Com o que vai caber Aqui dentro Mas eu acho Que só vai caber Duas máquinas virtuais Aqui E olha lá Ou perdão Uma máquina virtual E olha lá Vocês vão ver por que Já daqui a pouco Porque eu estou usando Uma pendrive Dezesseis gigas Tá? Então É Como é só pra teste Eu acho que pra vocês Já vai servir Pra entender O funcionamento Isso aqui Então essa segunda pendrive Que por enquanto Vai estar em branco Não vai ter nada E é Onde vai viver O sistema operacional Você pode pôr um HD Também se quiser Um HD maior E tudo mais É onde vai estar As suas imagens Então Essa tem que ser grande Tá bom? Bom Vamos lá então Nós temos tudo preparado Nós temos o nosso cartão Preparado Já posso até Ejetar ele aqui Correto? Já temos Nossa pendrive Com a imagem No VMware Preparada Já fizemos tudo Agora nós vamos passar Pra essa parte De baixo aqui Essa aqui eu vou estar Filmando com a câmera A televisão Porque não tem Placa de captura E aí É a parte Que nós precisamos Sim Essa parte Infelizmente Tem que ligar no monitor Tem que ter um teclado Tá bom? Não precisa de mouse Se for só teclado Já resolve Porque a gente vai mexer Na BIOS O Raspberry Pi Igual o computador Configurar a BIOS Algumas coisinhas lá Então Essa parte Nós temos que ter Uma TV E Um monitor Perdão E um teclado Tá bom? Então eu vou conectar Ali o teclado Vou conectar ali a televisão Conectar tudo certinho Qual a câmera Pra filmar E vou mostrar pra vocês O que tem que ser feito Então bom Começou a ligar Comecei a apertar O ESC aqui Conseguimos Ótimo Vocês estão vendo Essa tela aí Deixa eu dar um zoom Porque na verdade Eu não sabia Que ia ficar tão pequeno Assim Ótimo O zoom colocado aí Acho que dá pra vocês Verem melhor Se vocês repararem aí Eu não tinha comentado Até agora Mas eu deixei pra comentar Agora de propósito É o seguinte Nosso Raspberry Pi É de 4GB de RAM Mas ele está mostrando Só 3 Se vocês tivessem Com o de 8GB Que é o mais aconselhável Só que eu não tenho Um de 8GB pra gente Fazer o teste hoje Ele continuaria Mostrando 3GB de RAM E aí E aí Por que? O que eu faço? Está errado Sim Está errado Então nós vamos fazer o que? Nós vamos vir aqui Em Device Manager Nós vamos procurar agora Raspberry Pi Configuration E Advanced Configuration E vamos desativar isso aqui Limit RAM to 3GB Então não vamos limitar a RAM não Nós vamos agora apertar F10 Isso pra mim também é um probleminha aqui nesse teclado Até que não foi não E vamos salvar a configuração Vamos dar um Y pra salvar E está salvo Correto? Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos dar Ask, Ask, Ask E vamos clicar em Continue aqui Assim que nós clicarmos em Continue Ele vai mais uma vez reiniciar E nós queremos entrar aqui de novo Então eu vou clicar em Continue Vou dar um Enter pra fazer o Red aqui E vou começar a apertar o Ask novamente Vou apertar o Ask de novo Pra entrar naquela tela mais uma vez Então ele vai reiniciar E vai entrar outra vez naquela tela Agora nós vamos selecionar Onde que a gente quer dar boot Beleza? Então nós vamos abrir aqui Boot Manager E nós temos aqui Algumas pendrives aqui Correto? Então por exemplo Eu tenho aqui a minha Kingston Se não me engano Essas de 16GB Que eu vou instalar o VMware Eu tenho o meu Flash Drive Que é o cartão que está ali dentro Que eu não quero E não Eu acho que esse Kingston aqui Vai ser a de 8GB Que eu estou com o sistema Aparentemente Não USB Flash Drive Ixi Bom Vai ser um desses dois aqui Eu vou arriscar desse Kingston O que nós queremos agora É o seguinte Deixa eu explicar pra vocês Aqui eu estou com duas pendrives Que tem muito tempo que eu não uso Eu não lembro as marcas dela Mas o que nós queremos agora É dar o boot Na pendrive Que nós colocamos A ISO Do VMware Beleza? É isso que nós queremos aqui Então Eu vou selecionar essa Kingston Eu espero que seja ela O que vocês vão ter que fazer É isso Selecionar a pendrive Que está A ISO Do VMware Correto? Só que mais uma coisa Também de novo Antes de eu dar Enter Já vou explicar pra vocês Assim que nós dermos Enter Nós temos que clicar Aqui Clicar no atalho Aqui do teclado também Duas teclasinhas O Shift E o O Então assim que eu der o Enter Eu vou começar a apertar Shift E o Pra poder Dar o boot E entrar nessa opção Aí Do VMware Beleza? Então dei Enter Shift E o Shift E o Não é essa Então Deve ser essa de cima Aqui Enter Shift E o Shift E o Shift E o E consegui já Deixa eu só Tirar Aquela Tirar esse zoom Pra vocês E eu já mostro O que que é Que nós precisamos Aqui Então bom Agora nós entramos Aqui Nós temos que colocar Um parâmetrozinho Aqui embaixo Pra poder rodar O que nós temos que escrever Exatamente isso que eu estou escrevendo Letra maiúscula e minúscula É importante nessa hora Deixa eu ver Partition O S data Size Deixa eu ver se tá certo Deixa eu conferir Tá certo sim Vocês acham que viram aí o meu sufoco É porque acontece o seguinte Talvez aconteça com vocês também O meu teclado é espanhol E ele tá reconhecendo o teclado Como americano Então não tá baixando O meu símbolo de igual Tá Bom Vamos lá Próximo escrever isso aí Run Weasel CD-ROM Boot Auto Partition No S data size Igual 8192 O que isso quer dizer E por que nós fazemos isso O que é isso aí Eu tô explicando pra eles o seguinte Que na pendrive Que eu quero que instale O VMware Que ele só pode usar 8GB Daquele espaço Pra poder instalar o VMware Que o resto do espaço Eu quero que fique livre Pra eu poder Pôr as minhas máquinas virtuais Tá bom Então Esse comandos Nós temos que usar Mais uma vez lembrando Maiúsculo minúsculo É importante Ele é case sensitivo Então você tem que colocar Exatamente como eu escrevi Maiúsculo minúsculo Do jeito que eu coloquei aí Tá E vamos dar um enter aqui agora E teoricamente Ele já deve botar Dentro do nosso VMware Pra gente poder começar A fazer as instalações E as coisinhas ali Então tá aí Tá botando No nosso VMware SXI É nosso Nossa imunidade Imagem De instalação Vamos esperar Terminar de botar E vamos fazer Olha só Um detalhe que eu acho Importante falar agora Pra vocês é o seguinte A minha pendrive Que eu vou instalar O VMware Tá no USB 3.0 Embora ela seja Antiga E seja o USB 2.0 A pendrive de instalação Com a imagem Que é a que nós Estamos botando agora Ela está na pendrive Antiga também 2.0 E ligada na porta USB 2.0 Então Os tempos que eu estou Tendo de load É que eu não vou levar Em conta E falar pra vocês Porque eu sei Que tudo isso depende Das minhas pendrives E como elas são Muito Mas muito antigas mesmo Não só o tamanho Quanto a velocidade Delas são Reduzidas Com relação Que nós temos Hoje em dia Tá Então Vocês podem ver Que por algum tempo Eu estou falando Pela barra de progresso Lá embaixo Não é tão rápido Mas Se vocês colocarem Pendrives Ou HDs Mais rápidos Vai ficar Mais rápido sim Vai trabalhar Mais rápido Tá Então Como isso aqui É só pra teste Pra vocês Tá um pouquinho Devagar sim Mas Eu sei que é por causa Do meu hardware Que é bem antigo Aqui Ótimo Tá Então A Apenas Já terminou Né Mas e aí Agora nós vamos apertar Enter E nós vamos começar A apertar o ESC Novamente Tá Pra entrar mais uma vez Então Enter F11 Pra Aceitar e continuar Isso aí é a Euro Né F11 Vamos ver se é agora Que ele vai reiniciar Ah Não Não é agora não Então vamos continuar Olha só Ele achou então ali Duas pendrives Correto Tá vendo ali 14.4 GB E 7.45 GB A Kingston 7.45 É a que nós estamos usando Boot E a Vendor 0 USB Ali É as 16 GB Que eu vou instalar Eu acho Que eu só vou conseguir Pôr uma máquina virtual Dentro dela Se eu conseguir Eu espero Que eu não tenha Problema Tente entrar no HD Mas enfim O fato Não está nas contas É Você olha ali A pendrive Pelo nome Pela capacidade E seleciona A pendrive Que você selecionou Que você deixou Ou o HD Que você deixou Para instalar O VMware agora Tá Que vai ser Que vai ficar ligada Sempre no Raspberry Pi Que vai ser o HD Ou o armazenamento Do Raspberry Pi Com o ESXi No meu caso Vamos testar Com a de 14 aqui Então eu vou dar Enter nela O nosso teclado aqui Nós temos que começar A procurar No meu caso aqui Ah Cadê Deixa eu ver se ele tem agora O meu é espanhol O de vocês Acho que está Três para cima ali Português Eu não sei se vai ter Um Brasília Vale a pena Vocês procurarem lá O meu é espanhol Nós vamos escolher Uma senha aqui Para pro VMware Tá É Estou colocando uma senha Para qualquer aqui Vamos ver se vai ser Opa Ixi É lógico Não dá medo Se não passou para baixo Né E eu vou colocar uma senha aqui Ah Eu vou dar o que a gente Coloque Como que fala Caratérios especiais Vamos tentar então Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora deu certo Será? Deu Ele precisava de caratérios especiais Beleza Ele está falando que o A pendrive Que nós selecionamos Para poder instalar o O SXI Vai ser formatado Vai ser apagado Né Assim Óbvio Lógico Nós sabemos Sem problema Então vamos apertar O F11 Aqui Para ele começar a instalar E essa parte Também deve ser bem rápida Não deve demorar Não Lembrando Mais uma vez Para levar em conta Qual rádio você está usando No meu caso Vai ser um pouco mais demorado Porque ela tem drive Velha e devagar Mas Se você estiver usando Um SSD Com o USB 3.0 Deve ser uma coisa Bem mais rápida Que isso aí Beleza Bom Terminou aí Instalar Eu acho que demorou Uns 3 minutinhos Ou um pouco mais Está terminado De instalar E Essa é a hora Que nós temos Que reiniciar Ele está falando Ali na segunda linha Só vou deixar Esfriizado Porque obviamente Vocês sabem Que o SXI Ele é pago Ele é intercorporativo E ele vai ficar Gratuito Em modo de avaliação Durante 180 dias Depois disso Você tem que Reinstalar E ele está falando Lá Depois desse período Você reinstala Ou seja Isso aqui é só Para você testar Para você estudar Você não vai usar Isso Na sua casa Senão você tem que ficar Reinstalando Isso todo dia Então beleza Agora Nós vamos reiniciar Nós vamos entrar Na BIOS Do Raspberry Pi De novo Para poder colocar Ele para botar Nessa pendrive Que ficou instalado Nosso SXI Então nós vamos Dar um enter Para o reboot Que está falando ali E já vamos começar A apertar o ESC Correto Então enter Ele vai reiniciar E Assim que ele Subir essa janelinha Aí Nós já vamos começar A apertar o ESC Aqui sem parar Para poder entrar No boot De novo Correto Pronto Estou apertando o ESC Estou apertando o ESC Para poder entrar No boot Vamos ver se a gente Conseguiu entrar De primeira E acho que nós conseguimos Correto Ótimo Agora A última coisa Nós vamos fazer Aqui É o seguinte Nós vamos vir aqui No boot Maintenance Manager Boot Options Change Boot Order E agora Nós vamos Está vendo que está preto Aqui isso tudo Nós vamos dar um enter Para selecionar E nós queremos Que o primeiro Seja esse Então nós vamos usar O mais Deixa eu ver Se eu sei onde está O meu mais aqui Porque esse teclado Está funk pra caramba Achei Viram aí Eu coloquei Eu coloquei O meu USB que eu instalei E o VMware Em primeiro lugar Para dar o boot Só lembrando Para vocês Galerinha Se vocês algum dia Forem Use esse S-BarePay Para outra coisa Tem que tirar Tem que trocar De novo Para o SD MMC Como primeiro Mais uma vez Eu vou dar um Esc aqui Agora ele ficou Opa Não ficou não Não ficou não Então vamos lá Vou dar um enter aqui Perdão não é esc É enter Para sair E salvar O que você fez Então a gente pode ver Agora lá Que ficou o F USB Flash Drive Eu vou apertar F10 Para salvar Vou dar um Y Aqui Salvou Agora eu posso dar Esc Esc E esc E vou vir aqui Em continue Só que antes Eu vou tirar A pendrive Do boot Do VMware Só aquela Que nós estaramos A imagem Não é que nós estaramos O ESXi Então vou tirar Da imagem Correto E agora Eu vou dar um enter Para ele reiniciar E se tudo der certo Ele vai reiniciar No nosso VMware ESXi E a gente vai poder Começar a brincar Com isso aí Ele terminou de iniciar Demorou um pouquinho Sim Para ele iniciar Mas ali Agora nós podemos ver Então Que o 9268.1.110 É o nosso IP Está em DHCP Tá bom É O estático Porque ele no caso Seria o nosso MAC address Mas enfim Agora é só nós entrarmos No Chrome Ou Firefox Ou no navegador qualquer Abrir aquela página E começar a brincar Com o nosso VMware Beleza? Então vamos lá Bom E voltando aqui Agora para o nosso Computador Vamos navegar Então até aquele IP Que nós vimos lá Que é o 110 É normal Aparece isso na página Tá? Então Avançado Ir para Mesmo assim E olha aí Nosso VMware SXI Funcionando bonitinho Nosso usuário aqui Padrão É root A senha que você colocou Aqui agora Então a minha senha É essa E voilá Aí você tem Lógico galera Isso é só para a gente estudar Para a gente aprender Para a gente praticar Para a gente fazer Alguns testes Rápidos Você viu que primeiro O Raspberry Pi Vocês sabem que não vai ter lá Tanto poder de processamento Para fazer coisas realmente Complexas aqui A não ser que você vá Clusterizar eles Tem como fazer Cluster com Vsphere Aqui Usando vários SBR Pis diferentes Eu não sei ao certo Dei para frente Como você poderia fazer Até porque Sabe sei lá O que é que você está fazendo E também porque Mais uma vez São 180 dias Que você tem Para testar isso aqui Correto Então bom De qualquer forma Está aqui Vamos lá então Eu não quero Fazer parte de nada não Não vai durar Mais que hoje Essa imagem aqui Como sempre E aqui estamos Bom Eu vou começar Já resolvendo um problema Para depois fazer A máquina virtual Eu vou fazer a máquina virtual Rapidinho Mas eu não vou instalar ela Então assim que eu criar A máquina virtual Basicamente eu vou parar o vídeo Porque bom A instalação de máquinas De algum sistema operacional Também tem bastante No canal Não precisa refazer O vídeo está ficando Grande já né Então vamos supor Que você chegou No problema de ter Acabou Acabou minha memória Acabou meu espaço Minha pendrive não era tão grande Eu quero deixar o HD Ou até mais ou menos O que eu posso fazer aqui Se eu fosse usar Utilizar isso aqui Por mais tempo Eu coloco o VMware Numa pendrive E todas as máquinas virtuais No HD Né Magnético CSD Não sei Mas enfim Você quer adicionar Mais storage Né Então o que nós vamos fazer Aqui em storage Você pode ver Que você tem um data storage 1 Que foi o que nós configuramos Ou seja Nós temos aqui Capacidade de 4.25 gigas Eu acho que até mais Eu achei que até mais Porque nós dissemos Que era para usar 8 Então deveria sobrar Para 16 Uns 6 gigas Alguma coisa Mas Bom Olha só Provisão Eu tenho um data storage 1.4 Livre Só tem 2.8 Então basicamente Nesse armazenamento Eu não consigo nem criar Uma máquina virtual Mas vamos supor Que eu conseguisse Que eu tivesse Tudo mais Eu fiz de propósito Para uma pendrive pequena Para passar por esse problema Para a gente poder resolver aqui Se eu pegar a pendrive Inclusive essa pendrive É a que nós usamos Para essa lá O VMware Aqui está a imagem Do VMware De 8 gigas Que eu tinha Se eu pegar ela Então e colocar aqui Nosso Raspberry Pi Simplesmente Não aconteceu nada E aí Então Tem um negócio Que chama USB Arbitrator Aqui no ESXi Que ele faz com que A ideia dele É que essas pendrives Essas coisas que você liga Câmera me foca Estou aqui Obrigado É A pendrive Ser ligada na máquina virtual E não no Raspberry Pi Então nós temos Que desligar esse Arbitrator Desativar ele Para poder conseguir Colocar ele aqui Então vamos fazer isso aí É Eu vim aqui Coloquei service E coloquei para ativar O SSH aqui Né Estava Ativar E aí Agora eu vou fazer o que Eu vou conectar Para o meu terminal Mesmo Vocês podem tentar fazer isso Se estiver no Windows Com Put Tá Então Root Arroba O nosso IP Dá um Enter Aí Sim Yes Eu confio E a nossa senha Que nós colocamos Aí Correto Também Root Arroba Localhost Lá do nosso Lá do nosso ESXI ESXI Nós temos Que usar dois Comandinhos Aqui Que são esses Daqui Primeira coisa É Parar o serviço Do USB Arbitrator Então Barra Etc Barra Init.d Barra USB Arbitrator Stop Arbitrator Arbitrator Com B E o segundo Comando Vai estar errado Também Deixa eu Escrever Então Check Config USB Arbitrator Então Vamos escrever USB Arbitrator Off Para quando ele reiniciar Não reiniciar O serviço Também Correto Então Nós precisamos Fazer só isso Já posso dar um Exit aqui E sair Não precisa de mais Nada Beleza E vamos voltar Para cá Então Em Storage E vamos Em Devices E agora Nós temos Dois Novamente Nós só Tínhamos um Que era o nosso De 16 Gigas Então Esse aqui Debaixo De 8 Gigas Eu vou Vim aqui New Data Storage Vou dar um nome Vou pôr 8 Gigas Que é a pena Que nós temos Vou dar um Next Vou falar aqui Que eu quero usar Só tem esse Para usar mesmo Vou dar um Next Vou usar o disco inteiro É isso que eu quero Mais uma vez Se vocês perceberam Vai formatar Então vai apagar Tudo que tem dentro Se tem algo importante Tire de lá Faça backup Beleza Dou um Next E pronto Finish Ah Tá Tá falando Só que vai ser apagado tudo Vou dar um Yes E aqui embaixo Ele tá Rodando Você vê isso aí Tá vendo Running aqui Teoricamente Não deve demorar muito Pronto Terminou Realmente não demorou muito Mais uma tarefinha Alguma coisa Acabou? Acabou? Então a Storage aqui Nós já temos agora Nossos dois Data Stores Tá vendo? 8 Gigas E da T-Store Tá bom Vamos criar uma máquina virtual Eu só vou criar uma Porque com 8 Gigas também Aí a Free Só ficou 5.8 Eu não sei nem se eu consegui Criar Nenhuma máquina virtual Com 5.8 Gigas Eu espero que sim Eu tô rezando Para que sim Para não ter que buscar Um HD de novo Mas Beleza Vamos tentar Na verdade Por mais que não dê certo Aqui Eu vou ter que trabalhar Por trás das câmeras Para a gente poder Terminar o vídeo Então eu vou vir aqui Em Virtual Machine Eu vou criar uma VM Então uma VM nova O nome dela Que eu vou dar Eu vou dar aqui Então Armbian Que eu vou instalar Detalhe Aí vem a coisa Eu vou instalar um Debian Armbian Por que? A imagem que nós vamos instalar Agora nessas máquinas virtuais Aqui Tem que ser Armbian Porque ele é um processador Armbian Então você não pode Tocar uma imagem qualquer Que tem que ser uma imagem Armbian Tá bom? Então Compatibilidade É aqui mesmo O OS do convidado É um Linux Ele vai ser um Debian 11 Não sabia que tinha um Debian Deve estar em fase de teste Bom Debian 10 Né? Vou dar um Next aqui Selecionar o Storage Eu vou colocar Esse 8 GB aqui Que é que ele fique aqui Vamos customizar A alguma coisa Ele me pede 8 Vamos colocar 5 GB E você deixa ele instalar Então agora deixou Bom Tem 5 GB na máquina Né? De memória Eu vou deixar 2 GB Porque eu também só vou instalar Essa como teste Para vocês Né? Eu vou pôr Dois processadores Também aqui Vocês podem Fazer o que vocês quiserem Aqui Confirar como quiserem Aqui, né? E aqui embaixo Em Host Device Nós vamos colocar Um Data Story ISO File Né? Nós temos uma ISO Para instalar Só que a nossa ISO Não está aqui E agora? Como é que faz Como é que faz? Primeiro Eu vou guardar a ISO Data Storage 1 Segundo Como eu não tenho No servidor Eu vou fazer um Upload dela E eu estava baixando Ela aqui Em algum lugar Eu espero que ela Tinha que terminar De baixar Então em Download Está aqui Debian 10.8 Army 64 Com X-Force Né? Vou esperar um pouquinho Fazer o Upload Estou usando A rede Caveada Somente no Raspberry Pi Está saindo No meu notebook Via Wi-Fi É... Mais Mais uma vez Essas duas pendrives Que estão ligadas aqui Elas são USB 2.0 Mas bom Vamos esperar Terminar de fazer o Upload E terminar aqui A máquina virtual Bom E terminando aqui De copiar 99% Demorou um bom tempinho Viu? Para copiar galera Como eu disse Eu não sei Se é só por causa Da minha rede Que é gigabit Mas só está gigabit No Raspberry Pi Está saindo no notebook Via Wi-Fi Ou Se é por causa Dos storage Que são todos USB 2.0 Por mais que um deles Esteja ligado na A3 Que é exatamente esse Que está instalado O VMware E Estou copiando Esse arquivo Mas enfim Demorou um tempinho Acho que uns 15 minutos Para você subir Essa imagem Essa imagem Não é grande Essa imagem Ela tem Eu acho Que 700 MB 700 MB Então bom Mas está aqui Agora eu vou selecionar ele Vou dizer que é ele Que eu quero que seja O meu Drive Do CD aqui Para poder fazer o boot E instalar Aparentemente Não tem mais nada Assim Que eu queira configurar Bom Vamos ver Aqui em VM Options Não Adapter Se vocês quiserem mudar Alguma configuração A mais Adapter Não apareceu nada Ah Network Ele está adicionando Network Sem coisa Já tem uma aqui É de another device Não É isso aí Aqui é para adicionar Alguma outra coisa A mais Se você precisa Mas enfim Está aí Está pronto Vou dar um next Aqui Aqui eu posso ver Todos os detalhes E vou dar um finish E pronto A nossa máquina virtual Está criada E olha Aqui Apareceu aqui O que nós podemos fazer agora Além de abrir ela aqui E tal É dar um play Para ela iniciar Para a gente poder Começar a configurar Ela Instalar e tudo mais E bom Está aí Iniciou a nossa VMware Aí Beleza Vamos clicar em install aqui Mas agora Por aqui o vídeo acaba Vocês viram aquele erro Que deu né Eu vou comentar sobre ele Agora Antes de acabar Aquele problema lá É o seguinte O vídeo loop Que estava dando Aquele problema E tudo mais Era só Porque Estava sem espaço No armazenamento Então o que acontece O que eu fiz aqui Rapidinho para vocês verem Storage aqui Deixa eu ver Se eu consigo Chegasse para o lado Agora Eu não tenho mais Aqui de 8 gigas Coloquei um HD Tive que pôr um HD Tá Então O que acontece No final das contas É Se você colocar Um Uma pendrive Um HD Muito pequeno Você vai ter muito problema Porque eu acho Que 5 gigas Não sei nem se caberia O seu operacional Eu estava arriscando E queria ver Só se botava Até essa parte Que da instalação Pra gente poder Ver que realmente funciona Agora parece que Pode funcionar Deixa eu clicar aqui Aí voltou Mas enfim No final das contas O que estava acontecendo Era falta De espaço Tá Então Não adianta Você escreve Em qualquer coisa Pequena Tem que ser Uma Um HD Um pouco maior E aquele erro Do vídeo loop Era só falta De armazenamento Como eu criei Tirei aquela Pentate de 8 gigas Coloquei o meu HD 120 Aqui Esse SSD Ele deixou eu criar A máquina virtual Cria do mesmo jeito E já dei Já liguei ela E ela ligou Perfeitamente Bem aí Correto Terminando de configurar Aqui então Um detalhe Eu vim aqui E arrastei ela Certo Se eu não clicar No quadradinho Na janelinha Ele não me deixa Usar Tá bom Esperanto Etiopano Espanhol Está lá no final Porque vem de Spanish Espanhol Vou ter que fazer espanhol Então está aí Está funcionando Está instalando O ARM E tudo mais Se eu tivesse Com o modelo de 8 gigas Eu até colocaria Algumas Máquinas virtuais Mais a mais Para vocês Mas como eu só tenho 4 gigas aqui Embora na verdade Agora parece Estar usando 110 mega de memória Eu sei que com o Xbox Ele vai usar mais ou menos 1 giga Então se eu tiver 2 É o legal de se usar Porque um Mais ou menos Um pouco menos de 1 giga Vai ser usado Para o sistema Eu vou ter 1 giga Alguma coisinha Sobrando Para poder usar Para a aplicação Seja lá Para o que for Correto Por exemplo O meu Pi Roll Que eu uso aqui É uma máquina virtual A x86 Não é ARM Mas ele está usando Pi Roll Quase 1 giga E está usando swap Então o legal Seria aumentar Para 1 giga e meio O meu Nextcloud Está usando Entre uns 700 megas Também é legal Colocar 1 giga e meio E aí com esse modelo De 4 gigas Eu já estou Vamos dizer quase Perto do limite Mas bom Estou rodando Umas máquinas virtuais Separadas Para fazer isso aí E legal Beleza filé É isso aí Está aqui a instalação Eu não vou terminar Como eu disse Se vocês querem saber Como instala Dissamos operacionais Tem no canal Só colocar Egarcia explica Instalar Linux Tal Ou Windows Ou o que for Mas tem que ser ARM A imagem é ARM Lembrando mais uma vez E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado E até a próxima E até a próxima